E aí pessoal, estou aqui no grupo das vertentes PA90, estou aqui prestigiando o grupo que saiu aqui, com alguns parentes aqui. Valeu pessoal, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Deixa aí seu comentário, o que vocês acharam E aí Obrigado. 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 Obrigado.